Esse episódio tá começando diferente aqui, galera, que eu quero mostrar um negócio pra vocês. Infelizmente, meu Minecraft original não quer abrir. Ele fica girando, girando, girando a bolinha do mouse, mas ele não abre, tá? E eu tô com o TLauncher aqui, porque o único que tá abrindo é o TLauncher. Deixa eu até abrir o terminal do Linux aqui. Vou colocar aqui, ó, MinecraftLauncher, dá Enter. E esse é o problema, rapaziada. Então, galera, a série vai acabar por aqui. Valeu, falou, tchau. Mentira, galera, não vai acabar por aqui, não. Já que o Minecraft original não abre, eu vou ter que rodar pelo TLauncher, tá? É isso aí, rapaziada. Tá recarregando, vamos lá, vamos ver aqui. 34 mods. Opa, a gente tinha 33, hein? Linda, tá aqui, galera, ó. Vamos entrar aqui na nossa série. Pelo menos ele reconheceu, isso é ótimo. Hoje tá difícil, galera. Ah, não, não, não. Bom, a skin tá certa. Ah, rapaziada, perdemos tudo. Só estamos com o Squirtle. Cara, e a gente perdeu também os Megas? Ah, não acredito, a gente perdeu os braceletes também. Oi, 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 oi. Só estamos com o Squirtle, galera. A estrutura tá toda aqui, rapaziada, ó. Tá tudo certinho, conforme a nossa série. Tirando a questão dos Pokémons mesmo. Que zica, velho. Aí, galera, perdemos todos os Pokémons que a gente tinha pegado. É recomeçar, galera. Recomeço é o único jeito mesmo. Vamos ver aqui, ó. O nosso Simple Storage. Pelo menos o Simple Storage tá funcionando, galera. Então os itens estão todos aqui, tá? Até a área de Breed, né, cara? A gente tinha Pokémon bridando. E agora não tem nenhum Pokémon. Não tem Breed. Ué, o PC não abre. Só o dono desse bloco pode acessá-lo. Gente, não vai deixar a gente mexer nas áreas de Breed? Ai, caraca. Agora pronto. Ó, Cenoura pelo menos deu certo. Eita, nóis. Deixa eu ver. O fóssil. Tinha um fóssil aqui, hein. Vamos mandar fazer. É o nosso único Pokémon aqui, tirando esse Squirtle que a gente tá aqui, galera. Então a skin tá certa. Agora é só lidar com as frustrações. Agora a gente vai ter que fazer bastante Pokébolas pra poder fazer um Cat Combo maroto lá, né, rapaziada? Deixa eu até ver uma coisa aqui, ó. Esse Squirtle que a gente pegou tá no IV Zoom, né? Será que é o mesmo Squirtle que a gente tinha? 59%. Eu acho que é o mesmo, né, galera? Eu não lembro, cara. Eu não lembro se era o mesmo. Eu tô frustrado, galera. Eu tô frustrado. Essa é real. Mega Ring. Não, não tenho. Caraca, velho. A gente perdeu mesmo os itens? Pelo menos a gente já vai ter um... Dois Pokémons. Ai, caraca, velho. Galera, eu tô muito, muito frustrado, cara. Eu já conto com o apoio de vocês aí com o like logo no início aí pra me ajudar. Porque, cara, tô frustrado demais. Então eu vou ter que tentar ver o que é de permissão pra poder mexer no... No Game Mod aqui, cara. Pra liberar. Nossa, mas que frustração! Que frustração! A gente tá zerado de dinheiro, galera. Ai, caraca, velho. Nossa, mano. Começamos real do zero. Ô, Arshin. Eu vou te dar uma Pokébola, velho. Uma Pokébola comum mesmo. Porque daí eu guardo a... A Dusk. Pegue o Pokémon. Pegamos um Arshin, galera. Vamos ver aqui, então. 52%. Nem pra mim perfeito, cara. Mas tudo bem. E macho, né? Dois Pokémons machos aí que nós temos agora. O que que nós temos aqui? É a... Jaboca. Vamos guardar a Jaboca. Já que a gente não tem grana. E não tem Pokémon pra isso também. Pra lutar, né? Precisa... Ó, tá falando pra encontrar um Village. Nossa, as missões acabaram tudo. Pior que é mesmo, né? A gente não tem os Pokémons. Ai, não! Tudo bem, tudo bem. Ó, ganhamos uma cama. Ok. Lá em cima tinha a cama já. Então, a cama. Pelo menos a cama ficou. A geladeira também, né? Com os itens de geladeira. Ok. Vamos fechar. O nosso Infuser também tá aqui. Aqui a gente tem lente de escopo. Nesse aqui, todos os ataques, cara. Ufa! Ainda bem que isso aqui ficou, galera. E eu preciso colocar tudo isso aqui no nosso Simple Storage, cara. Por mais que o pessoal fale assim, não, cara. O bom é deixar organizadinho, bonitinho e tal. Já tem dois dias que eu tô tentando resolver isso, tá, galera? Era pra ter saído o episódio ontem, mas não saiu. Eu não sei se esse episódio vai sair hoje, dia 26, quando eu tô gravando. Porque ontem eu passei o dia inteiro frustrado tentando colocar isso pra funcionar. Pelo menos hoje tá funcionando o jogo com o T-Launcher. Funcionou a skin. A gente tá com as insígnias, né? Isso é bom. Mas deu um reboot aí em algumas coisas. Só espero que não tenha também perdido os waypoints. Não, os waypoints estão todos aqui, galera. Ah, e a interface mudou, né? Porque agora eu coloquei o jogo pra rodar em 1600x900. Antes eu tava jogando no automático, então como eu redimensionava, ele dava bug. Ó o Slugma aí, ó. Já vamos tentar capturar... Ah, tem nossas galinhas ali. Beleza, galera. Já pegamos o Slugma, nosso terceiro Pokémon aqui do Recomeço. E vez três. Nossa, que horrível, véi. Que horrível. Já vou jogar ele fora. Seis placas de alumínio, redstone, lâmpada de redstone, redstone e painel de vidro. Hoje era o episódio que a gente ia terminar o nosso Cat Combo, né? Pra poder bridar os Bounce Switch. Minha maior frustração, galera, é pelo fato de ter TDH. Eu nunca terminar as coisas que eu começo. E essa é uma série que eu tenho vontade de ir até o fim, de terminar e tudo. Mesmo com os números não indo tão bem aqui no canal, tá? Eu tô gostando porque eu gosto de Pokémon. Eu gosto de fazer essa série. Eu conto aí com a ajuda de vocês aí, porque hoje o jogo pegou pra me trollar gostoso, tá? Vamos lá, redstone e lamp, galera. E as placas de alumínio aqui. Beleza. Temos um PC, galera. Vou jogar ele aqui no nosso Simple Storage. Quando a gente precisar, é só escrever PC e pega pra ser no lugar de um Pokéfone, né? Aparentemente a gente também não vai precisar da mochila. Essa mochila aranha tem... As berries, né? Opa, cara. Pelo menos vai dar pra fazer o Lure, galera. Os Gold Lure Casing eu deixei guardado, então dá pra fazer Lure, tá? Então isso já vai ajudar a gente a pegar Pokémons melhores. E eu tava tentando decidir o que a gente ia fazer aqui. Já sei o que a gente vai fazer. Vamos fazer as missões da Villager. Vamos ver se a menina tem essa missão aqui, ó. Ela tá só com a amarela, cara. Você pode visitar o Nether? Sim, posso. A gente ganhou mais algum prêmio? Por falar com o Villager? Não, ainda não. Mas tudo bem. Podia ser pior. A gente podia ter perdido tudo. Tem que começar do zero, do zero, zero. Eu acho que eu vou deixar vocês serem felizes, tá? Podem sair. Isso, aí, ó. Sejam felizes. Mais um Slugma, cara. Eu vou tentar se esse Slugma vai ser bom ou não, galera. Vamos tentar novamente. Ah, não, cara. Você vai fazer eu pular lá dentro. Ô, Slugma. Vou pegar as pokebolas e sair correndo. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Na água, na água, na água, na água. Eu vou morrer. Morri. Fugindo. Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Ah. Meu, ele não quer ficar, cara. Que zica, mano. Ah, eu vou desistir do Slugma, galera. Eu vou desistir. Ele é level 26 e não quer ficar, velho. Ajudaria pra caramba. Eu vou lá no Nether, que a menina pediu. Então, bora lá. Chegamos, então, no Nether. O fundo do poço, o progresso. Cara, é literal, né, velho? Tentando pegar um Houndoom. É um Houndoom ou é um Houndor? Houndor. Houndoom é evolução, né? 37%. Horrível. 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 Vamos tentar outro Slugma. Calma aí que a gente já volta aí pro portal. Beleza. O Slugma já vai ajudar, mesmo que a gente não tenha o perfeito. Esses pokémons já vão ajudar a gente a ganhar level com o Arshin, tá? Voltamos, galera. Beleza. Mas a gente já pode ir lá falar com ela pra poder ganhar algum prêmio. Vamos aqui, ó. Ok. Ganhamos... Ah, não acredito que você me deu perdeneira. Ah, mas ela deu obsidiana. É... Outra questão, cara. Eu tô procurando aqui alguém que tenha a setinha vermelha na cabeça, tá? Porque, geralmente, o ponto vermelho, né? A exclamação vermelha é o que dá os prêmios de lendários. Ó, esse aqui tem um amarelo. Visitar o End. Aqui só setinha azul. Setinha azul. Ok. É, eu acho que acabaram as missões dos villagers aqui. Eles não têm missões... Opa! Ó a pokebola minha. Ficou perdida aqui da outra vez. Nossa, o lado bom é que não tem... É... Método de limpeza, né? Ou seja, então... Meus itens vão ficar perdidos por aí mesmo. Que... É fruta da pecha. Isso faz mal pra minha vida? Não. Beleza. Então, vamos melhorar a saúde aqui, rapaziada. PJ. Chefe? É um chefe comum. Olha só. Vamos ver aqui. Level 25, cara. Ai. Caraca, velho. Senti essa, hein? Pior que a gente não tem nem o Dynamex, cara. Não tem o modo Dynamex, que antes tava fácil. É, não levou e nem o Arshin vai levar, né? O Arshin com... Level 1? Vai. Vai muito. Quick Attack. Único ataque que o Arshin vai conseguir. Ah! Caracas. Bom, tinha um outro... Tinha um Looper aqui, né? Vou tentar pegar aqui. Quanto mais Pokémon tentar pegar, vai ser melhor pra mim. Ó, pegamos o Looper. 46%. Tá bom, tá bom, tá bom. Não tá bom, bom, mas tá bom. Eu imaginava. Ó o Bidolf. Vamos capturar também, galera. Eu vou capturar todos os Pokémons que eu puder aqui. Ô, Bidolf. Você já veio anunciando de longe, cara. Fica agora, né? Pegamos o Bidolf. Eu vou usar os Candy. É, Hard Candy a gente não tem mais. Então, vou usar aqui, ó. XP, M, o S, tá? E o L. Vamos tentar chegar mais perto desse Pidgey aí aqui. Pra gente poder derrotar o Pidgey. Vou ficar aqui. Vou dar um Pokeril, galera. Só de raiva. Azulzinho aqui pra você, ó. Level 18, galera. Level 20. Beleza. Odor Celt. Seja atingido com ataque normal. Opa, boa. Põe no lugar do Ler. Retornar. Beleza. Slugma. Também. Vai pro level 22. Ancient Power. Hum, Ancient Power é bom, cara. E o Arshin, cara. E vou aproveitar e vou dar um XP Candy L, galera. Pro Arshin. Com tudo. Porque o L é bem forte, né, cara. Dragon Breath. Boa. Era o que a gente precisava. Nossa, ele ainda aprendeu Ancient Power. Look. Pica o alvo. Se o alvo não tiver... Se o alvo estiver segurando uma Berry. E o turn? Nossa, cara. Quanto ataque, velho. Com esses Pokémons aqui já dá pra gente derrotar esse... Esse Pidgey, tá? Eu vou mandar o próprio Arshin pra cima do Pidgey aqui. O Pidgey atacou. A gente usa o U-Turn no Pidgey. E aí dá pra trocar, né? Ok. Vamos trocar pelo Slugma. Aí a gente pode usar Ancient Power ou Ember. Vamos usar o Ember. Porque ele é um Pokémon voador, né? Ancient Power. Vamos tentar o Ancient Power. O Pidgey foi mais rápido. Houndor. Vamos usar o Bite. O Houndor é o mais fraco, cara. Com o level mais alto, mas com o ataque mais fraco. E a defesa também. Dragon Breath. Vamos ver se é o suficiente. Eu acho que sim, hein. Vamos ver, vamos ver. Bom ataque. Ótimo ataque, na real. Vamos segurar, Arshin. Ah, não deu! Não deu! Ah, vamos pôr o Beedulf. Já que ele vai evoluir, a gente já vê como é que ele evolui em si. Vamos ver se ele ganhou o level suficiente ou não. Mas a gente ganhou o Guard's Pack, galera. Então, temos um item aí. E vamos dar uma olhada. O Guard's Pack é um item que prevê a redução de status do treinador, né? Dos seus Pokémons por 5 turnos, tá? Então, galera. Temos aí o Guard's Pack, cara. O Guard's Pack já vai ajudar a gente. Vou pegar aqui também essa pena, né? E a gente guarda tudo aqui, ó. Certinho. E aqui, vocês estão vendendo, cara. Nunca tem coisa boa. Agora tem, ó. É... Blank Galarian TM. Blanka TR, cara. TR é bom, hein, velho? Deixa eu ver se tem umas coisas pra vender aqui, rapaziada. Pô, esses braceletes. Será que eles compram? A gente consegue fazer um esquema legal. Então, ó. Peso pesado, galera. Eu vou vender. E a tornozeleira poderosa também. Assim, a gente consegue comprar Blank TR. Pra gente poder fazer uns TRs aí pros nossos Pokémons, tá? E aqui a gente tem os de Galar, né? Os ataques de Galar, cara. E aí, a gente pode pegar com o Pokébola comum. Pegar umas... 9 Pokébolas. É isso aí. E o Meow veio desafiar a gente. Bora. Fica aí, Meow. Beleza. Ficou. É isso aí. Ah, e ainda estamos com o XP All ligado, né? IVs. IVs 4. A gente tinha parado lá. O Bidolf tá com 53. Bacaninha. E o Meow está com o level 50. Nenhum. Venho com informações perfeitas, galera. Porém, vamos guardar aqui os nossos Black TR. E sim, tá interessante do mesmo jeito, tá? Aqui, ó. Ratatá. Chega aí. Vem com o meu Arshin aqui, ó. Toma um Dragon Breath. Tá batendo. E vamos aqui também com o Pluck. Vamos ver. Opa. Ataque forte. Pegou legal. Dropar. Bidolf evoluindo, galera. Isso aí, evoluiu. Bidolf vai evoluir pra... Cara, eu não sei, cara. Eu nunca vi a evolução do Bidolf, eu acho. Olha só. Bidolf. Ah, ele é aquático, cara. Vamos saber que ele era aquático. Então, Water Gun. Vamos colocar aqui no lugar do Tackle. Agora nós temos um Pokémon pra levar a gente. Deixa eu até ver aqui. É, ficou mais ou menos em cima dele. É no meio desse processo, galera, entre frustração e recomeço que a gente termina esse episódio, tá, galera? E dessa vez com um Bidolf, cara. A gente não tinha pegado nenhum Bidolf antes, né? Terminamos aí com um Bidolf, o nosso primeiro Pokémon evoluído desse episódio, dessa nova fase que, infelizmente, a gente vai ter que manter, tá? Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Então, não esquece de sempre avaliar com o gostei. Se inscrever no canal, se não for inscrito. E ativar também o sininho balançante pra que o YouTube te informe toda vez que sair um vídeo novo. Tanto eu quanto o Bidolf agradecemos muito. Deus abençoe vocês. A gente se vê, então, no próximo episódio. Valeu, falou e eu fui! Bidolf! Bidolf!